Como se inscrever no CISU 2017? O participante deverá acessar o site do sistema e com isso realizar a sua inscrição no CISU 2017. Neste momento ele escolherá qual instituição do ensino deseja ingressar e quais serão as suas opções de curso para a primeira e segunda chamada. Se deseja concorrer às vagas de política firma destinadas de afrodescendentes, indígenas, participantes que concluirão os estudos do sistema de educação pública e etc. Que concluíram, né? Ou se vai concorrer às vagas de ampla concorrência. Assim você vai realizar a sua inscrição e selecionar a instituição e os cursos desejados. E o sistema fará uma seleção automática com as melhores notas e assim vai distribuir as vagas utilizando esse parâmetro. O sistema de seleção unificada do CISU, além da chamada regular, oferece a segunda chance para candidatos não selecionados na lista de espera. Os estudantes interessados em participar desta lista devem acessar o boletim do candidato do CISU do CISU, na tela da escolha da primeira opção do curso. Basta clicar em participar da lista de espera e será emitida pelo sistema uma mensagem de confirmação. O prazo para participar da lista de espera geralmente começará no dia em que o resultado da segunda chamada regular é divulgado. Entretanto, você, se não for chamado e não fique triste, o participante poderá demonstrar interesse em esperar uma vaga na fila de espera. Assim que você e muitos candidatos não sabem como funciona e como são os critérios para participar da lista. Período de inscrição Para se inscrever, você precisa ter feito o Enem com essa nota maior que zero na redação. E tenha em mãos o número de inscrição da sua senha do Enem. Primeiro passo O número da inscrição, você tem que colocar em sua senha. Segundo passo Antes de começar, a primeira coisa que deve fazer é confirmar os dados. Você coloca seu endereço, seu negócio, seu e-mail original o e-mail seguro que não esteja desativado e o seu celular. Segundo passo Minha inscrição Nesta tela você pode escolher até duas opções de curso Você escolhe o primeiro curso e esse primeiro curso vai ser também da lista de espera O segundo curso não vai ter lista de espera E pesquisar por vagas Conhecer as vagas Nesta aqui você conhece sua nota de corte E se você está aplicado Aí escolher Confirmação Aí você passou Glória, glória Aleluia Pronto Tchau